Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e hoje vou compartilhar com vocês uma receita de pudim de pão do tempo da vovó. Sabe aquele que lembra nossa infância? É esse mesmo, meus amores. Mas antes de acompanhar a receita, quero pedir para quem ainda não é inscrito no canal, tá esperando o que meus amores? Se inscreve aí, ativa o sininho para você ser notificado pelo YouTube quando os meus vídeos estiverem no ar, para você não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like esperto para ajudar na divulgação, compartilhe o vídeo e deixe nos comentários as sugestões para o canal, dicas de receitas, ok? Então agora podemos ir para a receita, gente, vem comigo! E para essa receita vamos precisar de 8 pãezinhos desse francês, 3 ovos, 2 colheres de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de coco ralado, 1 xícara e meio de açúcar, 1 litro de leite e 1 colher de sopa de canela em pó. Já já volto para mostrar o passo a passo, tá gente? Então meus amores, primeiro passo, nós vamos ficando assim o nosso pão. Pode ser grosseiramente, tá? Se você preferir, pode tirar essa casquinha, essa casquinha aqui, mas eu coloco com tudo. Acho que fica bem gostoso. Se você preferir, pode também fazer no liquidificador, mas eu prefiro assim. Aí vamos fazer isso com todos os pãezinhos, tá? Feito isso, agora vamos acrescentar o leite aqui. Eu vou acrescentar uns cravos da Índia, tá gente? É opcional, que eu acho que dá um sabor, fica muito gostoso. Uma quantidade pequena, só para dar um sabor a mais. Fica muito bom, eu gosto. Agora vamos mexer. Minha mão já está limpa, tá gente? E vamos reservar por 20 minutos aqui, para o pão absorver todo o leite, tá? Aí de vez em quando a gente dá uma mexidinha. Passados os 20 minutos, eu volto para dar continuidade, ok? Então gente, passaram-se os 20 minutos, vamos dar continuidade agora a nossa receita. Muito simples de fazer esse pudim de pão, né? Aqui eu já tenho as duas colheres de sopa de margarina, o coco ralado, os ovos. Muito simples, é só misturar tudo, gente, mas eu tenho erro. E essa receita lembra muito a minha infância, gente. Tem cheiro de infância ou não tem? Do tempo da vovó, o açúcar e a canela em pó. Agora é só mexer bem. Nossa, esse cheirinho da canela, gente, é tudo de bom. Faz toda a diferença. Agora, se você não gosta de canela, não usa, tá gente? É isso. O cravo e a canela é bem opcional. Meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, depois eu falo o tempo certinho que ficou. E é só isso, meus amores. Agora é só colocar o nosso tabuleiro. O meu já está aqui untado, enfarinhado. Agora vamos despejar aqui. Super simples, né? E agora, meus amores, para finalizar, vamos só picar um pouquinho de canela. É sensacional essa receita, hein, gente? Fácil aí na casa de vocês. Está prontinho, meus amores. Agora vou levar ao forno. Depois eu volto para estar experimentando para vocês essa delícia. Então, meus amores, já tirei o pudim do forno. Ficou 45 minutos no meu forno, ok? Olha como ficou lindo, gente. Agora vou cortar e vou experimentar para vocês essa delícia. Portei para fazer essa maldade com vocês. Esse pudim, gente, é sensacional. Perde tempo não, gente. Faz aí e depois deixa nos comentários aí que vocês acharam, porque é maravilhoso. E com pão amanhecido, gente. Não joga pão fora, não. Vai guardando aí e faz o pudim de pão. Tenho certeza que vocês vão amar essa receita. É espetacular. Gente, sensacional. Deixa eu mostrar para vocês de pertinho. Muito macio, gente. Saborosíssimo esse pudim. Uma delícia. E o cravo e a canela é uma combinação muito perfeita. Se fizerem, deixem nos comentários aí, tá, gente? Não esquece de deixar o like aí, esperto, hein? Para ajudar na divulgação do vídeo, ok? Então, essa foi a receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E um beijo e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau! 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 Tchau!